Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Bel na área para ajudar vocês com a aula de reforço sobre o Revisa Goiás. Mas antes disso, dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, porque a Tia Bel sempre está aqui ajudando vocês. Então vamos lá! Gente, veja só de número 7, olha o tamanho dessa questão. A 7 a 8, ó, a 7 a 8 que a Tia Bel vai explicar. Olha o tamanho dessa questão, eu mereço ou não mereço uma curtida, hein? Eu mereço até um incentivo aí no meu canal, vocês clicarem aí no valeu, fazer um pix para a Tia Bel para ajudar no canal, hein? Olha o tamanho dessa tarefa, né? Então vamos lá! A questão de número 7 que a Tia Bel vai explicar agora para vocês. Pessoal, mas antes deixa a Tia Bel dar uma pincelada aqui. Quando a gente está estudando equação do segundo grau, vocês têm que entender a ideia de coeficientes, como também equações completas ou incompletas. Vamos entender? A Tia Bel vai escrever aqui um exemplo de equação do segundo grau, tá? Vou escrever aqui... Isso aqui é um exemplo de equação do segundo grau, certinho? Eu sei que ela é do segundo grau por causa desse expoente 2, né? O maior expoente dela é 2 e ela é conhecida como equação do segundo grau. Onde ficam os coeficientes, Tia Bel? Na equação. Gente, é tão fácil, é coisa que ninguém erra. Os coeficientes são os valores de cada termo da equação. Aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 termos. Todo termo que tem X quadrado é o termo A. Todo termo que tem só um X ou só uma letra sem expoente de grau 1 é o termo B. E o termo que não tem letra, tipo 6 aqui, não tem nenhum X junto com ele, nem nada. Ele é o termo independente, é conhecido como termo C. Sempre assim, tá? Elas podem estar misturadas aqui. Esse aqui podia ter vindo primeiro, esse aqui depois. Sempre o X quadrado, a letra ao quadrado é A. O que tem letra só de grau 1 é B. E o que não tem letra sempre vai ser o termo C. O coeficiente do A é 2, o coeficiente do B é 3, o coeficiente do C é menos 6, certo? Isso é coeficiente, são os valores que acompanham as incógnitas, tá? Ou o termo independente, tá bom? Coeficiente é isso. Agora a tia Bel vai explicar equações completas ou incompletas. Esse modelo aqui que eu dei, ó, toda equação que tiver os três termos, A, B e C, ela é conhecida como equação completa. Agora se a tia Bel fizer isso aqui, ó, é X ao quadrado menos 5 igual a zero. Essa equação aqui, ela é incompleta, por quê? Que termo é esse aqui? O termo que a letra é elevado ao quadrado é o termo A. O termo que tem um número sem letra, ele é sempre o termo C. Então, essa equação aqui, ela só tem o A e o C, faltou o termo B, que seria um termo que tivesse o X sem ter expoente, tá vendo? Então, essa aqui é incompleta e essa aqui é completa. Então, pra fazer esse número C, está pedindo isso. Primeiro, pra separar os coeficientes, depois classificar como completa ou incompleta. Vamos agora fazer a de número 7? Agora eu acho que deu pra entender, né? Então, vamos lá. A letra A, nós temos a equação X quadrado mais X menos 4 igual a zero. Ela está pedindo primeiro os coeficientes, o A, o B e o C. O A, olha só, X quadrado sem número antes é 1, tá? Então, ele vale 1. O X sozinho, sem o número que está aqui antes dele, ele vale 1 também. E o termo C vale menos 4, certo? Essa equação aqui, ela é completa ou ela é incompleta? Hein, gente? E aí, o que vocês acham? Essa equação é completa ou incompleta? Responderam aí? Tia Bel, eu vou marcar X na completa. Isso, gente. Marca X mesmo na completa, porque ela tem A, B e C, certinho? Agora, se ela é completa, o que a gente vai colocar aqui? Ela é completa porque não tem nenhum termo valendo zero aqui, né? Tanto o termo A como o termo B e o termo C, tem números nele, né? Não tá valendo zero. Então, o A é diferente de zero, o B é diferente de zero, o C é diferente de zero. É pra colocar só isso, tá, gente? Por isso que ela é completa, porque não tem nenhum termo igual a zero. Todo termo é diferente de zero. Aqui vai deixar em branco, não coloca nada aqui, tá? Porque eu marquei X aqui. Aqui, se eu marcasse X aqui, eu teria que completar aqui, certo? Então, fechou essa letra A. Agora, vamos fazer a letra B. Letra B. 2X quadrado menos 18 igual a zero. Esse termo do X ao quadrado é o termo A. Vale 2 coeficiente. O termo B. Tia Bel, a gente não tem o termo B aqui, que seria só um número com um X, né? Sem estar elevado ao quadrado. Então, o B aqui vale zero. E esse menos 18 fica sendo o termo C. Ok. Agora, é hora de responder. Essa equação, ela é completa ou incompleta? Só de vocês verem que o termo B valeu zero, ela é incompleta, certo? Ela é incompleta por quê? Por que que ela é incompleta? Porque o B é igual a zero. Só isso está respondida, tá? Não precisa colocar nada aqui, ó. A não ser que vocês queiram colocar aqui, ó. A diferente de zero, C diferente de zero, mas o B é igual a zero, tá? Mas não precisava colocar nada aqui, não. Agora, vamos fazer a letra C. Sabe que é só no meu material que a ordem aqui da número 7 está errada? Veio primeiro A, C, B e D, né, gente? Que trem doido, né? Eles colocaram esse texto no computador fora de ordem. Vocês só observam isso aí, tá, gente? Porque senão vocês vão sair respondendo aí na sequência. Primeiro a gente fez a A, depois lá embaixo a gente fez a B, agora voltando aqui em cima a gente está fazendo a C. Quem não assiste os vídeos e fica só copiando a resposta, com certeza vai errar, né? Porque tem gente que tem coragem de vir aqui só copiar a resposta. Vamos lá, a letra C. O termo A vale menos 5. O termo B vale menos 3. O termo C nós não temos, então ele vale zero. Então, se trata de uma equação incompleta. Quem que ficou valendo zero aqui, gente? É o termo C, né? Então, eu coloco aqui, porque o C é igual a zero. Só isso, tá? Agora, vamos fazer a D. Na D, 2x quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. O A vale 2, o B vale menos 6, o C vale 5. Nossa, tia Bel, teve todas as três, o A, B e C. Então, ela é completa, certinho? Por que que ela é completa? Porque todos os termos A, B e C estão diferentes de zero. Tá bom? Tia Bel, em sequência, irá fazer a de número 8. Terminamos a de número 7, né? Agora, vamos fazer a de número 8. 5, hora 7, 8. 6, 7.